Revistas amareladas pelo tempo, discos de décadas, aquela carteirinha de torcedor esquecida. Quanto mais velho, melhor para o dragão. Tudo isso pode se tornar parte do Museu do Atlético. O projeto foi lançado nesta terça-feira em comemoração aos 82 anos do time. Ele vai funcionar no complexo junto com um café-choperia, no estádio Antônio Ascioli, com o nome de Respeite às Cores. Nosso esquadrão, rolando a bola pelo chão e dando um jogo, é mais um gol. Não podemos esquecer a cultura, esquecer a história, esquecer o passado. Eu mesmo tenho alguns souvenirs do Atlético em casa, que de vez em quando eu vejo no fundo da mala sem nenhuma praticidade. Então é importante que a gente deixe esses nossos objetos com o Museu do Atlético. E todo grande clube do mundo tem um museu. O Atlético também é um grande clube mundial. Uma sala vai ser liberada no estádio Antônio Ascioli. E assim, uma hora antes de cada jogo, o torcedor vai poder levar objetos, lembrancinhas, que vão ajudar a compor o acervo do Museu do Dragão. Segundo a diretoria, cada semana terá o lançamento de uma ação nova em comemoração ao aniversário do Dragão. Em meio à festa, o Atlético tem alguns desafios pela frente. Um deles, o confronto contra o Santos na próxima quinta-feira, às 7h15 da noite. É um jogo muito importante, que nós estamos esperando há muito tempo. É evidente que não pode nem passar do ponto, né, de vontade, de equilíbrio. Mas acredito que vai ser um grande jogo. Eu espero que nós possamos agradar bem a nossa torcida, que será 90% do estádio. Isso me deixa muito envaidecido. Enquanto o dragão lá fora solta fogo, a diretoria festeja o aniversário do time, com direito a parabéns. E ao hino também. E ao hino também.